Boa noite, eu sou a Fernanda Padilha, trabalho com velas aromáticas artesanais. Eu busquei esse trabalho por conta da pandemia, trabalho já há dois anos com essas velas e gosto muito de produzi-las. Meu trabalho basicamente é com parafina, cera de coco, cera de soja e essências aromáticas. Eis aqui algumas sugestões do meu trabalho, vendo esses modelos e trabalho também sob encomenda. Na sequência desta apresentação aparecerão os meus contatos. O mundo das velas é fantástico, bora iluminar! O mundo das velas é fantástico, bora iluminar! O mundo das velas é fantástico, bora iluminar! O mundo das velas é fantástico e libro que você é